Já pensou ter conta-gotas, régua, redimensionar imagens, navegar de forma mais rápida? Tudo de forma super simples no seu Windows, sem precisar instalar um monte de programas? Tem um programa só que você planta lá e ele é totalmente gratuito. Eu vou te explicar o que ele faz, como instalar e o que você pode fazer com esse programinha, beleza? Vem comigo! Pra gente começar, o programa que você vai instalar é esse daqui, Microsoft Power Toys. Esse programinha é um open source que a galera tá sempre desenvolvendo, ele tá sempre lançando novidades, beleza? O que você vai fazer, querido designer, pra deixar o seu Windows muito mais legal pra você é o seguinte. Você vai descer aqui, ó, tem esse instalar, esse botão bizarríssimo aqui. Você pode clicar tanto nele, no instalar o bizarro, talvez o teu botão esteja arrumado, o meu não está. Ou aqui pela Microsoft Store. Você tem que clicar nesse link aqui, página do e não nesse novo Microsoft Store. Clica aqui e ele já vai abrir Microsoft Power Toys, enfim, você pode clicar aqui pra instalar ele. Ou se você for pelo link do GitHub, é só clicar em voltar aqui e clicar em instalar o, e ele vai abrir aqui essa página do GitHub. E o que você precisa, ó, provavelmente é este arquivinho aqui. A única coisa que muda, ó, é esse x64, que ele depende do teu sistema operacional, alguns são ARM, enfim. A maioria das pessoas acredita que hoje tá nesse x64, é só clicar no arquivo executável que você quer, ó, nesse daqui ou no de cima. E ele já vai fazer o download pra você e daí é um arquivo normal, gente. É só você achar onde que ele baixou, dá dois cliques no arquivo e ele vai começar a instalação normalmente, beleza? E você deve estar perguntando o que que esse programa tem de tão legal. Vem comigo que eu vou te mostrar, olha só. Vou apertar, ó, começando aqui, ó, Power Toys. Você viu que eu só tô digitando aqui e eu já tô indo pra esse programinha? Isso daí é desse programa também, a gente vai ver isso. Ele vai abrir, ó, essa janelinha aqui do Power Toys. E aqui, ó, tem um monte de coisas a mais. Eu vou falar rapidamente sobre várias delas pra vocês verem como que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, beleza? A primeira delas, ó, é esse Always on Top. Isso daqui, ó, é bem legal. Imagina que eu vou abrir, por exemplo, a calculadora aqui no meu computador. Imagina que eu quero que a calculadora sempre esteja em cima de qualquer tela que eu abrir. Eu posso apertar aqui, ó, Windows Control T, que é esse atalhozinho que ele tá colocando aqui. E aqui, ó, tá vendo que ele tem uma bordinha roxa? Dá pra ver pouquinho aqui porque ele tá no fundo. Mas aqui, ó, quando eu jogo aqui pra cima, dá pra ver melhor. E agora, em qualquer local que eu colocar essa calculadora, ela tá sempre... Ó, eu não consigo. Mesmo que eu clique aqui, isso daqui nunca vai ficar na frente da calculadora. Se eu quiser, ó, eu posso até... Ah, eu quero que essas duas coisas tenham na frente. Windows Control T, a calculadora também. E agora essas coisas, ó, sempre vão estar na frente de tudo que eu quiser. Eu uso bastante as vezes quando eu quero colocar um protótipo na frente das coisas. Ou mesmo calculadora, eu tô calculando algo, quero deixar ela sempre na frente. Isso é extremamente útil, beleza? E, novamente, se eu fechar ou se eu apertar o Windows Control T, ele vai desfixar aquele elemento pra mim, beleza? Outra opção é esse Awake aqui. Esse Awake é basicamente pra deixar o teu computador ligado meio que sob demanda. Tipo, se você quiser deixar ele sempre ligado, sempre ligado com a tela apagada, você consegue configurar isso. Eu confesso que eu não uso muito no meu dia a dia. Mas eu vejo que talvez pra quem renderiza vídeos, às vezes mexe com 3D e deixa o computador trabalhando sozinho, pode ser extremamente útil esse Awake aqui, beleza? Então você pode configurar pra deixar ele ligado indefinidamente ou temporariamente. Com a tela ligada, com a tela desligada e assim por diante. Outra coisa, esse daqui eu uso pra caramba. É o Color Picker. Eu aperto o Windows Shift C e ele já abre pra mim, ó, o seletor de cor. E ele já tá mostrando aqui, ó, cada uma das cores. Por exemplo, esse amarelinho aqui. A hora que eu cliquei aqui no amarelinho, se eu for lá no bloco de notas, por exemplo, eu posso só colar aqui, ó. Ele já copiou pra minha área de transferência aquela cor que eu escolhi. Então ele tem o X acima daquela cor. Você pode configurar várias coisas, por exemplo, quando ele seleciona uma cor, ele tem um editorzinho. Eu mesmo, eu não gosto muito do editor, então eu não deixo ele aberto por padrão. Mas, por exemplo, você pode selecionar a cor e abrir o editor. Se eu apertar, ó, o Windows Shift C, ele vai, por exemplo, ó, eu quero esse roxinho. Cliquei aqui, ele já abre também, ó, esse editor. Nesse editor tem vários outros formatos de cor, enfim, pode mexer nela e tudo mais. Eu prefiro sem o editor porque eu acho mais simples pro meu dia a dia. Mas você pode escolher o seu meldor preferido. Além disso, você não precisa copiar o hexadecimal por padrão, hein. Tem vários outros formatos de cor e você pode escolher qual formato que você prefere. Por exemplo, eu quero copiar o RGB. Clico no RGB, Windows Shift C. A hora que eu clicar aqui e eu colar, por exemplo, no bloco de notas agora, ele já colou lá o RGB e não o hexadecimal. Por padrão, eu prefiro o hexadecimal, beleza? Aqui, esse Fence Zones, eu usava ele muito antes do Windows 11 porque eu achava que não era muito inteligente. Essa forma, por exemplo, de dividir janelas do Windows 10 e anteriores. Como agora eu acho que o Windows 11, ele tá bem bom com essa questão de divisão de janelas, eu não tenho utilizado tantos. Mas se você quiser, você consegue criar configurações e salvar a perfis de divisão de janelas. Por exemplo, Windows Shift e essa aspa simples aqui, né, tipo o acentuzinho, ele tem tanto alguns layout padrões aqui, enfim, quanto você pode criar o teu. Por exemplo, aqui eu tinha um de XGI, quando eu dava os treinamentos de XG, que eu já usava a minha tela sempre dividida assim quando eu ia fazer as apresentações. Porque aqui no meio, tava sempre a tela com a galera que falava, tinha bloco de notas, o WhatsApp, eu deixava várias coisas abertas. Então eu já usava esse padrão e daí, quando eu selecionava ele, era só eu segurar Shift e arrastar a tela pra onde quer que eu queria. E ele já ficava certinho naquela posição, então ele redimensionava as janelas de acordo com a forma que eu queria, beleza? Aqui tem uma outra coisa que é esse File Locksmith, que ele serve justamente pra, por exemplo, sabe quando você não consegue fechar um programa ou um arquivo que você quer deletar e ele tá reclamando que o arquivo tá sendo usado, não sei porquê, blá, blá, blá? Se você vier em qualquer arquivo, tô no Explorer, vou clicar com o botão direito aqui, vou aqui em mostrar mais opções, ele tem aqui essa opção o que está usando esse arquivo. E daí se tiver qualquer programa usando arquivo, algo assim, ele já vai mostrar aqui e vai dar também a opção de você fechar esse programa. Outra opção, e isso daqui é muito legal pra gente que é designer, é que esse programinha, ele ajuda a ter o preview de vários outros formatos de arquivo, por exemplo, SVG, PDF, várias outras coisas. Por exemplo, se eu vier aqui na minha pasta de downloads, deixa eu procurar aqui, ó, qualquer SVG, por exemplo, tem vários SVG, ele já tá carregando pra mim, ó, a visualização desses SVGs que eu tenho aqui. Então, com esse programa, eu consigo ter esse preview aqui diretamente no Explorer. Isso é bem bacana porque ajuda no dia a dia, a mesma coisa pra PDFs e todos esses outros formatos, Markdown, Python e outras coisas, enfim. Então, dessa forma, você pode ter preview de mais tipos de arquivo, beleza? Aqui tem esse Hosts File Editor, eu confesso que eu não sei muito bem, eu sei que é alguma coisa de controlar IP, host, coisa assim, eu nem sei pra que serve, então eu nem vou explicar muito. Mas se você quiser saber, ele diz aqui, ó, que é uma forma rápida e simples de gerenciar arquivos de host. Então, fica aí se você usar isso no seu dia a dia. Se você souber qualquer utilidade, me conta nos comentários, beleza? Porque eu confesso, eu sou noob nesse sentido, gente, me desculpem. Eu até dei uma pesquisada, mas eu vi que era uns troços lá de IP, de 197. sei lá das quantas, eu falei, ixi, não é pra mim esse rolê. Além disso, eu tenho, então, também esse redimensionador de imagem. Isso daqui é extremamente útil, uso pra caramba no meu dia a dia. Principalmente, ah, baixei uma imagem no banco de imagens, já vem aquelas imagens gigantassas. Clico com o botão direito, mostrar mais opções. E aqui ele tem a opção redimensionar imagens. E eu posso selecionar qual tamanho que eu quero, padrão, grande, pequeno, enfim. Vou deixar aqui, por exemplo, no médio. Posso deixar aqui, ó, pra tornar as imagens sempre menores e não maiores. Porque se a imagem for menor, ele não vai aumentar a imagem, nesse caso. Redimensionar as originais, não criar cópia. Por padrão, ele cria uma cópia, eu prefiro criar cópia sempre. Remover metadados, não vou mexer em nada disso, vou só apertar redimensionar. E ele já vai gerar aqui, ó, pra mim, uma cópia com o tamanho médio. Ou seja, essa imagem original, ó, ela tinha 9.37 MB. E a imagem redimensionada, ela tem 540 KB. Ou seja, ela já é bem menor, já tá redimensionada. De uma forma super simples. Se eu selecionar várias imagens, ele também vai deixar redimensionar todas elas ao mesmo tempo. Então, também é algo bem legal de você fazer. Além disso, se você quiser, você pode criar seus próprios tamanhos aqui, adicionar seu próprio tamanho de imagem, enfim. Então, ele também tem várias outras opções. Outra coisa, esse Keyboard Manager, se você quiser remapear algum atalho, alguma tecla, assim por diante, você consegue remapear. Eu nunca precisei, então por isso eu não utilizo muito ele. Mas se você precisar, saiba que é possível. Outra coisa, utilidades de mouse. Por exemplo, ah, não sei, cadê meu mouse? Nossa, o que aconteceu com o meu mouse? KKK. Eu posso dar dois cliques na tecla Ctrl e, ó, ele já faz essa luzinha aqui em torno do meu mouse. Enfim, já mostra onde que está o mouse. Então, é uma outra opção que você tem. Essa opção do Paste as Plain Text, eu acho meio zoadinho. Porque, normalmente, quando você usa o atalho Ctrl Shift V, ele já cola o texto sem formatação. Então, eu não uso muito esse Windows Ctrl Alt V, mas pode ser uma forma de forçar para ele colar o texto sem formatação. Se eu copiar esse texto daqui e colar, por exemplo, às vezes no Word, Notion, qualquer outro programa, às vezes ele vem com essa formatação de títulos e coisas assim. Se eu quiser colocar como texto normal, sem link, sem título, nem nada, eu poderia apertar esse atalho aqui, que é o Windows Ctrl Alt V, e ele colaria, por exemplo, como se estivesse colado num bloco de notas. Sem formatação nenhuma, beleza? Outra opção aqui, esse Power Rename, também é bem bacana. Se você quiser renomear vários arquivos de uma vez, pode clicar aqui, pode clicar aqui, Power Rename. Ele já tem aqui essa opção de renomear e você pode mudar aqui, pesquisar o que você quer pesquisar. Por exemplo, Adobe, eu quero substituir o Adobe, ele já mostra aqui como é que vai ficar renomeado. Tem vários padrões para você renomear, enfim. Daí você pode renomear arquivos em lote de uma forma super fácil. Dá para usar expressões regulares se você souber também, então isso também é bem interessante. Outra opção que ele tem aqui é esse Power Toys Run, que vocês já viram eles. Quando eu aperto aqui a tecla Alt e barra de espaço, eu consigo, por exemplo, eu quero abrir o Premiere, eu digito aqui e ele já mostra o Premiere, eu quero abrir o Photoshop. Se eu clicar aqui e selecionar o Photoshop, ele já vai abrir o Photoshop para mim. Além disso, imagina, eu quero pesquisar no Google lá, X is a Creative. E aqui ele já aparece Google, se eu apertar Enter, ele já vai lá para o Google e ele já pesquisou aqui X is a Creative para mim. O Photoshop já está aberto, então é uma forma super fácil de navegar, porque você consegue abrir várias janelas e coisas assim sem muita dificuldade, beleza? Outra coisa que ele faz é esse Quick Accent. Se você quiser, às vezes a letra tem acentos, tem caracteres especiais, coisas que você quer usar e não sabe como, você pode vir aqui, por exemplo, eu vou digitar MÁ. A hora que eu segurar a letra A e a tecla para o lado, ele já aparece aqui todos esses acentinhos aqui em cima. E eu posso, por exemplo, selecionar algum deles. Eu quero esse Alpha aqui, ele já vai colocar aqui para mim o Alpha e já está lá bonitinho, por exemplo, o Mike com o Alpha no meio, beleza? Outra coisa, aqui é o atalho, é a tecla para a esquerda e direita, você pode mudar o atalho se você quiser, enfim. Todas essas coisas tem várias opções, eu não vou entrar tão a fundo, porque senão o vídeo vai ficar gigantaço, beleza? Isso daqui é bem bacana também, que é a régua diretamente no teu Windows. Windows Shift M. E agora eu tenho uma régua, gente. Eu posso clicar aqui, por exemplo, nessas setinhas e eu posso medir aqui o que eu quiser. Eu posso medir uma área, posso usar somente a linha. Por exemplo, qual é essa distância daqui e aqui, ele já mostra. Ele também funciona no navegador, sabe? Por exemplo, a distância entre um ícone e outro. Eu consigo ir vendo todas essas distâncias para eu ter uma noção, por exemplo, essa distância é mostrada em pixels, né? E eu consigo aqui já ver isso de forma bem consistente também. Esse Shortcut Guide também é bem bacana. Se você não usa muito o Windows, você não sabe tantos atalhos, coisas assim. Se você apertar só esse atalho, o Windows Shift e a barra, ele abre essa janela aqui em cima de tudo. E aqui, ó, são teclas que quando você apertar o Windows e qualquer uma dessas teclas aqui, ele vai ter um atalho. Por exemplo, se eu apertar o Windows 1, ele vai abrir o VS Code, o Windows 2, o Tuduist, o Windows 3, o Photoshop. Dessa forma, eu consigo abrir de forma rápida cada um dos meus programas preferidos. Aqui, para maximizar, para redimensionar a janela, por exemplo, maximizar. O Windows para cima, ele aumenta. O Windows para baixo, setinha para baixo, ele já redimensiona a minha imagem. Então, dessa forma, você consegue aprender também outros atalhos, se você é essas pessoas que gostam de atalhos, tipo eu, por exemplo. O extrator de texto também é extremamente legal. Imagina o seguinte, que eu quero pegar um texto de alguma imagem, de algum vídeo e eu não quero digitar. Vamos até colocar aqui a língua, por exemplo, da portuguesa do Brasil. O atalho, o Windows Shift T. Vamos pesquisar aqui, ó, uma imagem com muito texto. Aqui, a gente vai vir em imagens e tem várias imagens. Por exemplo, essa daqui, ó, conforto. Windows Shift T. Selecionar a área e a hora que eu soltei, se eu vier no bloco de notas, por exemplo, eu posso colar aqui e ele já copiou para mim, ó, todo aquele texto que estava lá. Ou seja, eu consegui copiar o texto da imagem e isso funciona para vídeo também. Você está com vídeo, quer copiar algo lá? Você aperta o Windows Shift T e ele copia o texto e ele já cola na tua área de transferência, fica bonitinho. Outra coisa é essa opção de mutar a conferência. Então, ele tem um atalho padrão para qualquer aplicativo que você tenha, se você quer mutar o microfone, quer mutar a câmera, coisa assim, tem esses atalhos. O Windows Shift A, o Windows Shift O e o Windows Shift Q para botar os dois. Eu, honestamente, não uso muito porque eu acho que confunde com os atalhos padrões do programa, mas pode ser uma opção bem bacana para você. E para a gente finalizar, tem aqui também essa telinha que provavelmente é o que você vai ver quando você instalar o Power Ties. Aqui ele tem todas as opções, tudo isso que eu falei, que pode dar uma explorada mais a fundo. Eu sugiro que vocês baixem e comecem a utilizar e com alguma frequência você aperta Alt, barra de espaço e pesquisa Power Ties. E ele vai abrir essa janela aqui e aqui vocês podem explorar e configurar tudo o que vocês quiserem, beleza? Eu espero que o Windows de vocês fique muito mais poderoso. Se você não conheceu essa ferramenta, comenta aí o que você mais gostou, o que você vai utilizar no seu dia a dia, beleza? Obrigada, gente!